Fala galera, Micael Galvão aqui, doutor da Academia Numex Kiosi aqui em São Paulo E hoje a gente tá dando seminário aqui, quer acompanhar como é que tá sendo? A gente sempre continua a fazer seminário assim, a gente gosta de realmente mostrar o que a gente faz em todos os nossos treinos lá em Manaus Com o que ele usa em competições, tá? O que a gente separou aqui foi a passagem pelos alunos do joelho, né? Hoje é um dos objetivos, é um dos gols, é que ele seja campeão, não só ele Ele e os outros alunos sejam campeões também de kimono, mas também sem kimono Então cada vez mais a gente tá estudando situações que podem ser usadas das duas formas Então, a passagem pelos alunos do joelho é uma passagem que ela pode ser usada tanto com kimono quanto sem kimono É uma passagem que a gente usa bastante na nossa escola, tá? Então é bem importante a gente ter em mente que um bom passador é aquele cara que sabe se posicionar de uma forma Que ele vai incomodar o cara, né? O tempo inteiro embaixo, né? Ele não pode tá dando muito espaço, ele não pode tá deixando o cara muito à vontade, se arrumando muito Porque toda vez que ele deixa de fazer um posicionamento correto, ele consegue fazer uma boa pegada E aí às vezes ele vai crescendo dentro do jogo e daqui a pouco eu tô todo enrolado e fica mais difícil Então eu entrei aqui na passagem, na guarda lá arriba dele, tá? Vou fazer uma pegada na altura da gola, mais alto possível Mas nada do meu cotovelo tá exposto Eu viro minha palma da mão pra frente, tá? E fecho meu cotovelo E aqui eu começo a ter meu primeiro contato com essa perna dele Esse meu cotovelo é muito importante porque ele tem que anular essa perna Porque quando eu começar a passar cruzando aqui Essa perna que vai começar a querer me atrapalhar Então esse meu cotovelo ele tem que ter essa sensibilidade de matar aquela perna ali, tá? Essa pegada dele aqui pode tá na gola ou não, tanto faz, tá certo? Se eu decidir que eu vou estourar a pegada A gente só tem que ver uma forma de estourar de forma correta, tá? Se eu deixar pra estourar aqui, ó Até fica desequilibrado Então o ideal é eu sempre... Faz uma pegada mais forte aí É eu sempre esticar o braço dele, ó Eu faço uma postura, joguei o peso no quadril, agora fica mais fácil, tá? Então se ele segurar aqui e eu quiser estourar mais forte Agora quando eu faço aqui, estoura, a pegada sai, tá? Então é opcional ou não eu estourar essa pegada É legal estourar a pegada Às vezes se eu precisar de um pouco mais de movimentação, de liberdade, é legal E também eu acho interessante às vezes pra gente ir minando também A mente do cara que tá fazendo a guarda Então às vezes dá uma estourada uma, dá duas, dá três Às vezes o cara já começa a sentir um pouco o dedo Ele já não vai querer mais colocar a mão ali, já vai mudar de lugar E aí você vai jogando com ele ali Então eu fiz a pegada aqui Contato de cotovelo com a perna, tá? Pegada no joelho ou boca de calça É opcional, tá certo? Você vai dar um passinho, ó E tirar Nota que hora nenhuma, ó Eu não tiro meu cotovelo da perna dele Se eu fizer isso, ó Tem espaço pra ele aqui, tá? Tem espaço pra perna transitar pra dentro Então eu não quero, ó Eu não tiro, eu dou um passo pra trás, ó Aqui eu já começo a brigar Ó Começo a brigar com ele aqui Feito isso aqui, agora eu vou só girar ele pra cá, ó E fechar E fechar, tá? Aqui, ó Outra coisa que é bem importante também É se meu joelho tá fechado, ó Se meu joelho estiver aberto Além de ficar desequilibrado Eu perco pressão Geralmente quando eu for invadir a guarda dele Ele vai tentar resistir aqui Então Só de eu abrir meu joelho Eu alivio a pressão Depois vocês façam esse teste aqui, tá? Só de eu fazer isso aqui, ó A pressão é outra, tá? Então Isso aqui é uma coisa Não tô nem tocando ele Isso aqui é outra coisa, tá certo? E aí eu vou direcionar meu peito Na direção do peito dele, tá certo? Ele sentiu que eu vou começar a passar É natural que ele queira fazer o quê? Que ele queira escapar o quadril Aí eu já vou botar meu cotovelo no chão Não vou chutar pra frente Porque se eu chutar pra frente Eu tô leve lá atrás, ele vai me empurrar, tá? Vou botar meu cotovelo no chão Pra matar a saída dele pra lá Vou só tirar meu pé aqui Agora eu não vou trocar também de base Porque se eu trocar tem muito espaço entre a gente O joelho entra E aí eu perco a posição Então Dou um passo pra trás Anulo o quadril Ganho o braço Estabilizo a posição, tá? Então bem simplesinho Passar as guardas cruzando aqui Vou vir com a mão na bola Bem alto Por que não aqui, gente? Porque eu não consigo tirar a costa dele daqui, ó Eu pego mais alto que eu puder Agora eu consigo tirar a costa dele Fecho a mão Palma na mão pra cima O outro velho arrasta na perna Passo pra trás Giro ele Direciono meu peito Na direção do peito dele Fecho meu joelho 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 Vai começar a sair Mato o quadril dele Não chuto pra não ficar leve Deixa o pé cair Não troco de base pra não ter reposição Ando pra trás O novo quadril dele Abraça a cabeça Estabiliza a posição Música A cenoura tá super legal, né? A gente veio aqui a convite do professor João Choz E a gente tá bem feliz A gente tá compartilhando Trocando conhecimento aqui Com essa galera Do aeroporto direto pra cá Os mal estão ali atrás Mas é isso aí E do milhão tem peia Do milhão tem peia O moleque tá afiado Vamos ver o que ele consegue fazer aí Eu te agradeço Música Foi muito incrível A gente aprendeu um monte de detalhes importantes aí Pra gente acrescentar no nosso jogo Adorei Tô super feliz E ansiosa pra ele voltar logo aí Com o YouTube E que é essa, viu? Entendeu o que falaram, moleque? Sinistro, velho Sinistro Muito show, seminário Mais uma vez Você tem quiose Maravilhoso Usa 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 E aí, Johnny? Como é que tá ensinando aqui? Você é louco Bom demais Tá brilhando muito aí, não é? Não Eu tô de kimono, pelo menos Só de olho Eu não tô de kimono Tô só de videomaker Com a chapeuta das cães Quem me dera Ô, John, você já falou pro pessoal Que você que não estudou a fazer as coisas? Haha, tá doido Ô, tu me tira? Eu te ensino a filmar Você me ensina a lutar, pode ser? É, demorou Demorou Tinha, dando gol aos outros É, isso aí você sabe Que você já me derrubou Já me derrubou E tá no vlog E foi um pancadão Tá no vlog? Tá no vlog Verdade Tem algum vídeo aí no canal Naquele treino que a gente fez Na casa do fotógrafo lá É, né? No esconderijo Ô, Nis, cadê o esconderijo? Nunca mais convidaram a gente, né? Não, não, não Acho que você derrubou Você derrubou os caras lá Não, não, eles são do Dubai É verdade O cara tá em outro nível Outro nível, galera Dubai Um dia a gente chega lá Um dia a gente chega lá Um dia a gente chega lá Foi ótimo Tremendo seminário E os caras são muito bons A didática dele é muito boa Pra como dar aula Maneira de falar E um menino Pura humildade E muito trabalho Uma marca Pesce O seminário foi legal Mais um evento aí Do centro de treinamento Quiose E o pessoal gostou bastante A gente achou que o Mika nem ia treinar Mesmo Dois dias antes do evento Ainda ele acabou Dando uma chance aí Da gente movimentar um pouco Foi legal pra caramba pelo ct quiose instagram arroba ct quiose que a gente vai passando as informações direitinho do próximo seminário a gente já tem um em mente aí já já a gente anuncia valeu